O bicho tá perdendo altitude, ó, já estamos por aí embaixo. Olha lá, esse caminhonetinho vem tudo pra buscar o danado. Eu acho que a gente já vai pousar por aí. Deixa eu ver quantas horas já tem. Porra, passa. A parede já virou. Tá subindo outra vez. Vamos subir essa porra, já acelera essa merda, vamos para os 5 mil metros. Minha companhia é assim, a Skyway. Ah, tá subindo. É isso aí, vamos subir. Vamos subir. Tá subindo, é isso aí que eu quero, vamos subir. Vamos subir. Ó, vamos subir. Ah, estávamos aqui mesmo. Obrigado.